Olá minhas amigas e meus amigos hoje estou aqui para falar de um tema muito importante na agricultura a proteção do solo por meio do uso da cobertura morta e para começar vou responder a seguinte pergunta por que é fundamental manter o solo sempre coberto anota aí a resposta que eu vou apresentar alguns motivos que mostram essa importância número um a cobertura morta evita a erosão hídrica do solo erosão significa a perda de solo pela ação da água número dois mantém a umidade do solo pois reduz a perda de água por evaporação três controla o aparecimento de plantas espontâneas controla o mato número quatro melhora a estrutura do solo e evita compactação lembre-se que as plantas não desenvolvem bem em solos compactados número cinco favorece o desenvolvimento de micro-organismos benéficos e estes micro-organismos são responsáveis por fazer a mineralização da matéria orgânica e dessa forma disponibilizar os nutrientes para as plantas número seis a cobertura morta torna mais homogênea a temperatura do solo evitando a oscilação de temperaturas diurnas e noturnas essa oscilação afeta o desenvolvimento das plantas número sete aumenta a ctc do solo a capacidade de troca de cátions e aumentando essa essa ctc aumenta também a fertilidade do solo número oito a medida que vai degradando a cobertura morta vai liberando nutrientes para as plantas então companheiros e companheiras viu aí como é importante sempre proteger o solo com a cobertura morta agora é a sua vez de colocar em prática e da proteção merecida para o solo de sua propriedade e assim preservar esse recurso natural tão importante ressalta-se que a cobertura morta é uma prática de convivência com o simiário e condizente com os princípios da agroecologia essa cobertura pode ser dos mais diversos vegetais mas é importante antes de utilizar fazer uma pesquisa sobre as características do material inclusive da relação carbono nitrogênio um forte abraço e é isso